Estou de volta para a gravação de mais um dos 60 vídeos da saga da Prova Oral. E hoje eu vou considerar que o examinador perguntou para você sobre direito constitucional. O examinador chegou até você e perguntou o seguinte. Candidato, é possível o brasileiro nato perder a sua nacionalidade? E aí, o que você responderia? Você deveria responder que sim, é possível, excelência, o brasileiro nato perder a sua nacionalidade. Só que para isso são necessários dois requisitos. Primeiro, ele tem que adquirir outra nacionalidade de forma secundária. Primeiro, ele tem que adquirir outra nacionalidade de forma secundária. Perfeito? Tudo bem. Mas, além disso, ele tem que adquirir de forma voluntária. Porque, se liga, se o brasileiro nato adquirir outra nacionalidade, ainda que secundária, de forma voluntária, que é quando alguém exige para o exercício de direitos civis, ou para que ele permaneça em outro país, aí ele não perde. Então, são dois os requisitos. Primeiro, ele tem que adquirir outra nacionalidade secundária. Por que eu digo secundária? Porque sempre que o brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, sempre que ele adquire outra nacionalidade originária, ele não perde a brasileira. Ok? Agora, além de adquirir outra nacionalidade secundária, perceba que isso tem que acontecer de forma voluntária. Porque, se ele tiver adquirido como forma de condição, como condição para ele permanecer em outro país, ou como condição para ele exercer direitos civis em outro país, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Então, o brasileiro nato pode perder a nacionalidade, mas, para isso, ele tem que adquirir outra nacionalidade secundária, e isso tem que acontecer de forma voluntária. Perfeito? E tem como readquirir, Paulo? É possível readquirir. Mas, em que condição que ele volta? Na condição de nato ou de naturalizado? Alexandre de Barai diz que o brasileiro, o ex-brasileiro nato, voltaria na condição de brasileiro naturalizado somente. Já o José Afonso da Silva entende que ele voltaria na condição de brasileiro nato, como ele ostentava. Perfeito? Beijo no coração, tamo junto. Esse é o vídeo de hoje da saga da Provoral, mas vamos agora para a nossa dica transformacional. Lembrando, moçada, que se você vai fazer Provoral, você tem que fazer o curso Segredos da Provoral, porque é nele que eu ensino tudo aquilo que eu aprendi em todas as minhas situações de aprovação em Prova Oral. Eu vou falar para você detalhes de como eu passei na Prova Oral da Bahia, de como eu passei na Prova Oral do Maranhão, na Prova Oral do estado de Rondônia, muita Prova Oral. Enfim, vou falar de todas as minhas participações em Prova Oral, como eu fui evoluindo e como que pode acontecer isso. Ei, você não precisa cometer os erros que eu cometi se você ficar sabendo onde eu falhei. É isso que eu ensino dentro do Segredos da Provoral, além de você ser submetido a cinco arguições onde nós vamos ter, além de mim, outros examinadores. Cara, isso vai fazer a diferença na sua vida. Beleza? Então é isso. Não vou pedir para editar esse espirro. Beijo no coração, tamo junto, rumo ao topo, porque é lá, meu querido, que você merece estar.